Olá meninas, voltei! E voltei por um motivo muito, 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 ultra, mega, ultra, power especial, tá? Esse não é nenhum vídeo de make, nem de cabelo, de make não há de ser mesmo, porque eu nunca faço. Não é nenhum vídeo de cabelo, não é nenhum vídeo de pele, não é nenhum vídeo de comprinhas, não é nenhum vídeo de bate-papo, não é nenhum vídeo de nada desse tipo. Esse vídeo de hoje, né, eu acho que o título já diz tudo, é um vídeo que eu vim fazer em homenagem ao canal da minha amiga Pitu Roqueira Eva Idosa, né, o canal da Roqueira Eva Idosa. Devido à correria, à falta de tempo, hoje a Gabi teve médico, eu tive que comprar umas coisas também, foi um pouco corrida esses últimos dias, eu não gravei nada em especial, nenhuma make, nenhuma, enfim. Mas, né, eu vim travestida com essa blusinha, coisa que eu nunca usei na minha vida, nada que tenha caveirinha. Mas eu comprei essa blusinha na época das minhas comprinhas, no começo do mês, tanto é que eu não mostrei no vídeo de comprinhas, porque era uma surpresa. única e exclusivamente pra gravar esse vídeo. Essa blusinha, em homenagem à Roqueira Eva Idosa, a Pitu. Olha aí, Pitu, eu de caveirinha. Uh! Um é uma blusa. É engraçado que ela tem caveirinhas, gente, mas a caveirinha é formada de coraçõezinhos. Eu achei muito interessante esse detalhe, gente. Então é uma coisa que, de uma forma ou de outra, tem a ver comigo, porque eu sou apaixonada por coração. Então tem muito a ver comigo. Vocês podem ver, ó, a caveirinha é toda formada de coraçõezinhos. Olha isso, gente, que mara. Que mara. Eu achei muito interessante. É uma coisa que tem a ver com a minha amiga Pitu, Roqueira Eva Idosa, e tem a ver comigo, que são os coraçõezinhos. Uma roqueira romântica. Então é isso, gente. Esse vídeo é pra parabenizar o canal da Roqueira Eva Idosa, da minha amiga Pitu. Quem não conhece, por favor, eu vou deixar aqui embaixo. Vai lá conhecer o canal da Pitu, gente. Uma menina muito, 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 além de linda por fora, linda por dentro. É uma das poucas meninas, né, que dessa área aí, que mexe com o cabelo, com essas coisas, que tem um coração enorme essa menina. Quem não conhece, faça o favor de conhecer, porque não vai se arrepender. Uma menina generosa, uma menina de um coração maior que o mundo. Uma menina que, nova, nova, a Pitu deve ter o quê? Uns 22, 23, 24 anos no máximo. E pra tão pouca idade, uma menina super responsável, uma menina cabeça, sabe? Cabeça no lugar. Coisa que muita gente, talvez, de mais idade não tenha. Eu mesma não tenho a metade da maturidade que a Pitu tem. Sou meio maluquinha, sou meio... Eu tenho 37 anos, às vezes tenho alma de 20, gente. Eu tenho cabeça de 17, eu sou meio louquinha. Mas, olha, é uma amiga muito especial. Uma menina que... Eu vou ser muito sincera, assim, no começo, quando eu comecei assim, como eu nem tinha amizade com a Pitu, quando eu nem falava com ela, quando eu não tinha, ela não fez. Quando eu acho que eu nem inscrita no canal dela eu era, que eu comecei a assistir, eu fiquei meio assim, falei, nossa... Sei lá, essa menina vai ser meio maluquinha, não sei, parece antipática, não sei. Eu confesso que eu pensei isso. Mas me arrependi e quebrei a cara. Me inscrevi no canal dela, comecei a assistir os vídeos dela. Mais pra frente eu adicionei ela no Facebook, ou foi ela que me adicionou, não me lembro. E daí a gente se conheceu e surgiu essa amizade. E eu conheci essa menina maravilhosa, que é essa menina do bem. Uma menina que não tem... Não existe esse negócio de... Como é que se fala, gente? De diversidade. De ficar competindo, querendo saber mais que os outros. É uma menina muito generosa, gente. Muito generosa, muito humilde. E essa palavra que eu queria achar é uma menina humilde, de coração limpo. Pode ter certeza, gente. Quem não conhece, passa lá no canal dela, se inscreva, tá? Se inscreva, que eu vou deixar aqui embaixo. E eu só desejo pra Pitu e pro canal Roqueira e Vaidosa que cresça cada vez mais. Muito sucesso, muita luz, muita luz, que é um canal maravilhoso. Fala de cabelo, fala um pouquinho de cada coisa. Fala das decorações dela, que eu acho baratas, as decorações dela de... Tudo de caveirinha, tudo em relação ao rock. Eu curto rock também, mas não... Não, não, assim... Eu curto rock, gosto muito de rock. Mas eu nunca me, assim... Sabe? Eu nunca me vi vestida de roqueira. E agora, com essa blusinha aqui, por incrível que pareça, eu me identifiquei um pouquinho. Eu me identifiquei, vocês acreditam? Hoje eu passei na... Eu fui comprar umas coisinhas agora há pouco. Eu passei na Marisa. E bem na porta, assim, tinha um... Um... Uma... Ai, não sei como é. Uma... Ai, pendurada lá. Uma blusa de lã. Toda de oncinha. Repara. Toda de oncinha. De oncinha não, de caveirinha. Toda de... Eu que eu falo é oncinha, porque tem um negócio de oncinha aqui. Uma blusa de lã, gente. Chiquei. Uma coisa mais linda. Mas toda de caveirinha. Eu falei, nossa, que coisa mais linda. Minha vontade de comprar. Eu só não comprei porque eu tava sem dinheiro na hora. Mas eu vou voltar lá pra comprar aquela blusa. Quer dizer... É... Eu descobri um outro mundo. Um outro lado, assim, de ver as coisas a partir do momento que eu conheci a Vitu. E através dela... Eu já falei isso em vários vídeos. Através dela, eu... Depois de um vídeo que ela me... Me tagueou. Que foi o vídeo da Gretchen. Depois daquele dia, eu meio que... Assim, meio que consegui me soltar. Meio que consegui me... Me... Assim... É... Eu tava meio presa. Eu costumo dizer assim. Quando eu tava no começo, até aquele vídeo eu tava meio presa. Meio... Sabe? Pra que ficar tão presa? Pra que ficar tão falando que tá dentro? Né? Seja o que você é. Você não é assim... Presa. É... Sabe? Meio... Então, gente... Esse aqui... Não... Depois daquele vídeo eu vi que eu podia me soltar. Eu vi que eu podia ser... Trazer a minha alegria pra dentro do vídeo. Trazer a minha... A minha espalhafatosidade pros meus vídeos. E que ia ser legal. E que desde aquele dia... Desde esse vídeo... Que tudo só... Desabrochou pra mim. Entendeu? Ali... Eu... 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 Além de eu ter me soltado de... Né? Mostrado realmente... É... A alegria que eu tenho. A espalhafatosidade que eu tenho. Né? Porque no meu... No meu... No meu dia eu sou assim. Eu sou espalhafatosa. Eu sou desastrada. Eu sou alegre. Eu dou risada. Então... E eu tava com isso preso dentro de mim. Talvez com vergonha da câmera. Talvez com vergonha... Parecia que... Quando eu gravava parecia que vocês estavam aqui na minha frente. E não atrás da câmera. Então isso me prendia um pouco. E a partir desse vídeo que ela me tagueou. Eu... Realmente eu me... Liberi geral. Eu só tenho a agradecer. Porque a partir daí... É... Tudo só melhorou. O meu canal melhorou. A minha vida melhorou. A minha... Autoestima melhorou. Tudo melhorou, gente. Tudo melhorou. Então eu... Eu só tenho a agradecer a essa garota. E ao canal dela. Que... E é uma menina que tá me dando muita força também. Não é por isso que eu tô aqui. Independente se desse força ou se não desse. Eu ia gostar dela do mesmo jeito. Pela generosidade. Pela menina. Nossa, é uma menina do bem. Uma menina linda. Do bem. Sabe? Uma das poucas pessoas. Eu acho que dá pra contar nos dedos. Né? Uma amiga que eu tenho... A gente não é que você tá se falando toda hora. Se lambendo toda hora. Mas é minha amiga. Eu a considero como minha amiga. É porque eu acho assim... Pra você considerar uma pessoa. Pra você ter amor por uma pessoa. Você não precisa estar ali em cima dela. Lambendo ela todo dia. Toda hora. Não tem necessidade disso. É... Eu tenho um carinho por ela. E um respeito. Em primeiro lugar. Muito grande por ela. E pelo canal dela. E aprendo muito com essa menina. Tá, gente? É... Como eu sempre digo. Eu não sou... Eu não sou formada em nada. Ainda não. Eu ainda não sou formada em nada. Eu ainda não faço curso de nada. Eu ainda não... Enfim. Eu sou uma... Uma estudante. Uma... Uma curiosa. Uma curiosa. Das coisas. Eu procuro... Leio muito. Eu estudo muito. Eu pesquiso. Se eu não acho... Se eu não sei. Eu pergunto. Pra quem sabe. Normalmente. Sempre tô enchendo o saco da Pitu. Lá perguntando alguma coisa. Porque... É uma menina sabe. Uma menina que tá nesse meio já há algum tempo. E... Ah, ele é tudo de bom, gente. É tudo de bom. Não é uma... Eu só tenho... Se for pra ficar falando da Pitu aqui. Eu vou ficar aqui, ó. 41 horas de vídeo aqui. E a intenção não é essa. Então é pra dar uns parabéns. Ao canal Roqueira e Vaidosa. Ao blog também. A Pitu. Dizer. Amiga. Sucesso. Cada vez mais pra você. Que unidas. A gente vai chegar lá. A gente tá com esse projeto aí. De dar uma unida nas meninas. Tentar unir esse mundo aí. Das enezadas. Das blogueiras. E... Porque tá... Tá feio o negócio, né gente? E o que a gente quer é a união. A união faz a força. E a gente luta por uma mesma causa. Tem espaço pra todo mundo. É... Tá começando com o nosso projeto aí. A Liga das Enezadas. Digita aí a Liga... Eu não sei o link, mas digita aí a Liga das Enezadas. Bora lá, gente. Vamos unir essas enezadas aí. Vamos trabalhar bastante aí. Vamos ajudar esse pessoal aí. Que é essa a nossa intenção. Então, Pitu, Roqueira e Vaidosa. Tudo de melhor, minha amiga. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Você, o teu canal. Que cada dia mais você cresça. Cresça ainda mais. Que venha muito sucesso. Muito mais ainda. Sucesso pra você. Porque se tem uma pessoa nesse mundo. Nesse meio. Que merece mais sucesso. Que merece mais reconhecimento. Esse alguém é você. Tá? Tô falando aqui. Olhando o teu olho. Porque eu gosto muito de ti, menina. Tô aprendendo muito contigo. E sem palavras pra você, menina. Você tem um coração maior que o mundo. É uma pessoa que tem amor no coração. Uma pessoa que faz porque gosta. Não faz pra aparecer. Não faz. É que nem eu falo. Se fosse pra fazer pra aparecer. A gente ia pôr a pelada na revista. Né? E olha que eu tô engordando. Eu ia fazer sucesso. Tô engostosando. Eu ia fazer sucesso. A Pitu tá magrinha. E eu tô engordando. A gente ia fazer um sucesso danado na revista pelada. Mas a intenção não é aparecer. A intenção é aprender. E passar as nossas experiências pras meninas. E ajudar no que a gente pode. Não é verdade, Pitu? Então é isso, amiga. Um beijo bem gostoso pra você. Eu espero muito que você um dia possa vir aqui pra Sampa passar uns dias comigo. Pra gente dar umas aprontadas aqui. Gravar bastante vídeo pra essa menina, pra essa moçada aí. Né? Pra gente dar uma volta em São Paulo. Pra gente gravar. Pra gente fazer algumas coisas. Que eu tenho muita coisa na cabeça aqui pra gente fazer junta. Né? Juntar uma turma que eu, você... As meninas aqui de São Paulo. A Mirella, a Lucelena. Quem sabe a gente consegue fazer uma coisa bem legal aqui. Né? Então é isso, amiga. Parabéns. Pra você, pro canal, pro blog. Que Deus continue abençoando e muito sucesso. Viu? Beijo. Beijo. Beijo no coração. Beijo.